Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 28 de julho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Aniversário de Uberlândia terá série especial no portal da Prefeitura. Prefeitura pode ser acompanhada agora pelo TikTok. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia completa 134 anos no próximo dia 31 de agosto. Para celebrar esta importante data, a Secretaria Municipal de Governo e Comunicação em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo vai divulgar uma série inédita de reportagens com conteúdos especiais que serão postados no portal da Prefeitura. O material começa a ser divulgado na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto. O texto contará um pouco da história da criação da cidade, seus pioneiros e planos para o desenvolvimento. No dia 8, o material vai abordar a importância das ferrovias no início do século XX e os esforços para trazer a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro para Uberlândia. Já o terceiro material será divulgado no dia 15 com o perfil da cidade, relatado pelos antigos moradores do município, sobre as mudanças que a cidade sofreu ao longo do tempo. Por último, no dia 22, será contado como o progresso sempre fez parte da história de Uberlândia. Todos os textos serão escritos com base em referenciais históricos que podem ser conferidos em espaços como o arquivo, o museu e a biblioteca municipal. Agora tem um recado especial sobre os animais. Ele cansou de mim, não me quis mais, gritou comigo, me colocou com a força no carro e me largou na estrada. Não dá mais para aceitar. Abandonar animais da cadeia é crime. Denuncie 181. As ações da Prefeitura de Uberlândia agora podem ser conferidas no TikTok. A Prefeitura de Uberlândia está on e chegou ao TikTok. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Governo e Comunicação lançou o perfil municipal na rede mundial de vídeos curtos. No TikTok, a Prefeitura utiliza uma linguagem mais informal e descontraída para informar sobre suas ações, bem ao gosto dos usuários da rede. Para ter o TikTok da Prefeitura, é só baixar o aplicativo da rede no seu smartphone, buscar por arroba Prefeitura Uberlândia e pronto. Você já estará on com a Prefeitura. Mas não é só no TikTok. A Prefeitura de Uberlândia também está no Telegram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram, no portal da internet. E aqui, na Rádio Nossa Cidade, onde nos encontramos de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. Lembrando que após o encerramento da Rádio Nossa Cidade, nossa conversa fica disponível para você no Facebook e no YouTube da Prefeitura de Uberlândia. O Busão Social está no Jardim das Palmeiras 2, até amanhã, sexta-feira. O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação está na Rua das Codornas, número 1035, do meio-dia às quatro e meia da tarde. O ônibus percorre as zonas urbana e rural, loteamentos, assentamentos e conjunto de chácaras. O serviço é gratuito e oferece cadastramento e recadastramento do Cade Único e inscrição no Auxílio Brasil, além de orientações sobre isenção da tarifa de água e esgoto do DEMAI. Amanhã, o ônibus biblioteca estará no bairro Tocantins, mais precisamente, na Rua Joaquim Ferreira Rodrigues, número 460, ao lado da Escola Municipal Boa Vista. O atendimento acontece das nove às onze e meia da manhã. A Biblioteca Itinerante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo oferece, gratuitamente, mais de 9 mil exemplares de livros de gêneros como infantil, clássicos, religiosos e best-sellers de diversas categorias. Para pegar os livros emprestados, é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço atualizado. Quem for menor de 18 anos deve estar acompanhado de um responsável para fazer a sua inscrição. A edição de hoje está acabando, mas a gente tem um aviso para os pedestres e condutores de veículos. De hoje até o próximo domingo, a CETRAN fará a interdição completa da Rua Guaíra, entre as ruas Amatire e Ipirapuã, no bairro Jardim Caraíba. As interdições serão sempre das seis da tarde até meia-noite. Chiro de notícias E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Marden Rangel, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.